Olá para você que é e acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Hoje, o ponto de vista da sequência é uma série especial sobre as eleições 2016 com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito da cidade. A ordem dos programas foi determinada por sorteio e hoje recebemos Nef Tales, candidato pelo PPL. Nef Antônio Castro Tales nasceu em Itoverava, interior de São Paulo, mas mora em Guarulhos há 55 anos. Ele é bacharel em Direito e atua como empresário. Em 1992, concorreu a uma vaga na Câmara Municipal. Em 1996, foi eleito vereador. Em 2004, foi candidato a prefeito. Em 2010, disputou uma vaga no Congresso Nacional. Em 2012, foi candidato a vereador. Em 2014, concorreu a uma vaga de deputado estadual. Foi funcionário público na Prefeitura de Guarulhos durante 32 anos. Em 1989, foi secretário adjunto de obras no gabinete do prefeito. Em 1997, foi secretário de serviços públicos e de transportes, quando legalizou o transporte alternativo à lotação. O candidato vai responder a pergunta sobre 10 temas. O tempo máximo de resposta para cada pergunta é de 2 minutos. A gente não vai ter o cronômetro na tela, mas ao final do tempo tem um aviso sonoro. Neste primeiro bloco, falaremos sobre educação, emprego e esportes. Obrigada por ter atendido o nosso convite, candidato. Obrigado a vocês. Uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado por essa oportunidade para que os eleitores de Guarulhos possam ficar mais informados pelos seus candidatos. Vamos à primeira pergunta. De acordo com o site da Prefeitura de Guarulhos, consultado em 31 de agosto deste ano, mais de 8 mil crianças com idade entre 2 e 4 anos ainda esperam vagas em creches do município. Guarulhos também foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado como um dos municípios que não tem aplicado o mínimo legal de 25% do orçamento na educação. A informação foi publicada pelo site do Estadão em 30 de julho de 2015. Para 2017, a educação tem um orçamento previsto de quase 900 milhões de reais. Candidato, como solucionar essas questões e que outras propostas o senhor tem para essa área? Bom, primeiramente vou valorizar profundamente o professor da Rede Pública Municipal que tem um trabalho que é educar as nossas crianças e os futuros homens do nosso país e do nosso município. Eu quero dizer que eu tenho um grande projeto na área de educação também que é construir a faculdade pública municipal com intercâmbio com as universidades hoje que temos em Guarulhos. Na questão das creches, eu vou construir creches e escolas, Renata, em todos os bairros com acompanhamento médico semanal. Elas serão atendidas toda semana. No final da sua semana, elas serão atendidas. E isso eu implantarei em todos os bairros da cidade. Porque Guarulhos necessita desse atendimento. Eu tenho visitado vários bairros, eu tenho visto muitas mães pedindo essa situação. E vou investir profundamente os 25% quando manda a lei, porque é necessário que nós tenhamos uma cidade onde tenhamos crianças e jovens que tenham uma educação adequada. Eu só tenho que agradecer essa pergunta da TV Câmara, porque realmente hoje a cidade passa por uma situação muito difícil na educação. E isso será o meu projeto na educação diretamente para resolver esse problema que temos em Guarulhos. Certo, candidato. O senhor tem 25 segundos para concluir? Sim. Está respondido. Não, está concluindo. E construir mais escolas que a nossa cidade tem uma demanda muito grande, né? Está certo, candidato. O tema agora é emprego. Segundo uma matéria publicada em 30 de maio de 2016 pelo jornal Folha Metropolitana, entre janeiro e abril, 50 pessoas perderam seus empregos por dia em Guarulhos. São quase 6 mil desempregados no período. Os dados apresentados na matéria são do Caged, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. As notícias apontam que a diminuição do número de postos de trabalho é uma realidade nacional. Candidato, como resolver essa situação na cidade em curto prazo? Em curto prazo é meio difícil porque nós temos um problema hoje nacional. Mas nós faremos, eu como prefeito, farei tudo o possível para que isso aconteça o mais rápido possível. Eu farei intercâmbios, principalmente com as EMEI, com as pequenas e médias empresas e com as próprias empresas, para que também possam ser implantadas mais rapidamente na cidade. Que hoje nós temos essa dificuldade no município, assim gerando mais empregos. Pois essas empresas, microempresas e pequenas empresas, são as que mais empregam no nosso país. E quero também estar negociando diretamente com as grandes empresas da cidade de Guarulhos. Pois Guarulhos é uma cidade imensa e nós estamos perdendo grandes empresas que estão indo embora. Como foi agora a própria, de carroceria, a Bora, eu esqueci o nome dela agora no momento. Mas 1.600 funcionários foram embora, foram demitidos. Isso não pode acontecer. Em 1997, isso estava acontecendo com a Pfizer. E nós tomamos essa iniciativa e seguramos a Pfizer como ela está aí até hoje. E nessa, eu quero também criar, para que possamos aquecer o turismo de negócio, o Centro de Exposições e Convenções Internacional de Guarulhos. Que dará mais visibilidade, receita e empregos na nossa cidade. Esse é um dos projetos que eu tenho na implantação e na construção com a parceria pública-privada. E o parque tecnológico, que também gerará a mão de obra qualificada e poderá oferecer mais empregos para a cidade. Assim, teremos uma qualidade melhor de mão de obra qualificada e poderemos também atender as empresas que hoje estão na cidade e não têm essa mão de obra qualificada. E com isso, a Prefeitura atuará profundamente junto com essas pequenas, médias e grandes empresas na cidade de Guarulhos. Com a eleição minha, se Deus quiser, em 2017 eleito. O tema agora é esportes. Na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, transmitida em junho pela TV Câmara, o secretário de Esportes, Eduardo Rodrigues, disse que a pasta terá um orçamento de 24 milhões de reais para o ano que vem. Ele afirmou que a verba está comprometida e não há dinheiro para investimento. Enquanto isso, diversos atletas reclamam publicamente das condições precárias e da falta de manutenção dos equipamentos esportivos. Problemas de iluminação, estruturas danificadas e até a falta de materiais de higiene são as principais queixas de quem utiliza esses equipamentos. Candidato, como o senhor pretende mudar esse quadro e que outras propostas tem para o esporte em Guarulhos? Bom, o esporte é uma situação não só de aula, mas de saúde. E essa questão, se está comprometida ou não, quem vai dizer isso ao prefeito? Porque eu irei fiscalizar todos os contratos da prefeitura feitos do ano 2000 até hoje na administração do PT. Isso nós podemos, se ela está comprometida ou não, nós vamos dizer se está. Hoje eu não tenho esse conhecimento. E com essa situação, eu quero trazer para Guarulhos os anos de ouro que foi a cidade de Guarulhos na administração do ex-prefeito Neftales. Onde nós tínhamos visão, tanto no Estado quanto no país, como uma cidade de grandes esportistas. Como tivemos aqui grandes atletas, como João do Pulo, como a Conceição no atletismo, como o próprio Wilson Davi. E hoje nós vemos aí nossos estádios todos arrebentados, inclusive o estádio que nós construímos, que é o João do Pulo hoje, que está abandonado pela prefeitura. Isso é um absurdo. Então, eu vou interferir diretamente. Além de reformar toda essa situação, que é a situação do esporte no nosso município hoje, que está degradada. Eu vou também incentivar profundamente as Olimpíadas colegiais da nossa cidade, porque dela, ela não só educa, mas como também formam grandes atletas para o município. E esse é o grande projeto que eu trarei para a cidade. Porque a cidade, ela tem que ser uma referência, como já foi. E também cuidar dos nossos patrimônios do atleta, como a Casa do Atleta hoje, que está abandonada, que também foi uma da obra do meu saudoso pai, ex-prefeito Neftales. É isso que eu farei. Também colocarei o futebol, que nós tanto, que tantos pedem, na primeira divisão com a parceria pública-privada. E incentivarei também a Liga de Esporte, para que podemos também acompanhar e fortalecer também o esporte profissional da nossa cidade, que posteriormente, com certeza, estará nos limpos. O Ponto de Vista Especial Eleições 2016 vai fazer um breve intervalo. Na volta, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Até já. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, sexta-feira tem Câmara em Pauta inédito para você. Então, já sabe, depois do Jornal da Câmara, o Câmara em Pauta traz parlamentares e especialistas nos mais diversos assuntos relevantes à nossa cidade. Então, não perca, está aqui o nosso convite. Câmara em Pauta, sexta-feira, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com dois dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na WebTV. O Jornal da Câmara é exibido três vezes por semana, em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da uma da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta, e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Estamos de volta com o Ponto de Vista Especial, eleições 2016. Hoje, entrevistamos o candidato a prefeito pelo PPL, Nef Thales. Neste bloco, o candidato vai falar sobre transportes e trânsito, habitação, abastecimento de água e funcionalismo público. Vamos, então, à pergunta sobre transportes e trânsito. Segundo uma matéria publicada em 10 de março de 2014 pelo site G1, o Brasil tinha naquele ano uma média de um automóvel para cada quatro habitantes. No mesmo ano, o IBGE divulgou que a frota de automóveis em Guarulhos passava de 414 mil, o que corresponde a um automóvel para cada três habitantes, um número pior do que a média nacional. Candidato, quais medidas podem garantir mobilidade em Guarulhos? É, principalmente, é rever essa licitação que foi constatada pelo Tribunal de Contas como uma licitação fraudulenta, denunciada até mesmo pela Câmara Municipal, pelo vereador. Eu fui secretário de transportes nessa cidade e conheço muito bem. Precisamos fazer aqui um plano diretor para a malha viária e também dar melhor qualidade ao munícipe de transporte, pois este modelo implantado pela atual gestão e pelo secretário, inclusive, que não conhece a cidade de Guarulhos, que veio de fora, está falido. Então, nós precisamos dar condições para que a nossa população possa ter transporte de qualidade e mobilidade urbana com estudo, com plano diretor adequado, como nós tínhamos. Isso não foi feito lá atrás, não deram sequência nisso. Hoje, por exemplo, nós temos passageiro que vem do Pimentas, ele demorava antigamente 50 minutos. Hoje ele demora 1 hora e 20, é um absurdo isso. Isso quando não tem que fazer baldeações para outros locais. Eu, quando secretário de transporte, legalizei a lotação, mas legalizei a lotação porque o povo queria. Não é porque as empresas queriam ou deixavam de querer. E foi uma falha das empresas que fizeram com que elas se formassem. E eu eleito, vou trazê-las de volta porque eu tenho conversado com várias pessoas, inclusive com o de ônibus, que querem de volta a lotação. Porque aí nós podemos ter uma competitividade e não apenas um monopólio. Aquele que der melhor qualidade de transporte na cidade é aquele que vai carregar o munícipe. E é isso que eu vou fazer, com certeza, com muito cuidado, com muito carinho e ouvindo todas as entidades. Falamos agora sobre habitação. No dia 2 de junho deste ano, o site da Câmara Municipal de Guarulhos publicou uma matéria sobre a previsão orçamentária da Secretaria de Habitação para 2017. Segundo o secretário Orlando Fantasini, o montante será de aproximadamente 130 milhões de reais. Candidato, além de parcerias com programas do governo federal e estadual, o que a Prefeitura pode fazer nos próximos quatro anos para diminuir o déficit habitacional de Guarulhos, que segundo o IBGE é de 32 mil unidades? Bom, com certeza nós iremos aprofundar esta situação. Porque nós vimos aí que o IBGE várias vezes errou em Guarulhos. Fala que tem 1 milhão e 200 mil e nós passamos de 1 milhão e meio de habitantes. Fala que tem 32 mil de déficit e nós teremos muito mais do que esse déficit. Agora, o que nós temos são residências que não são registradas, que não estão hoje no cadastro da Prefeitura de Guarulhos. E isso eu vou regularizar em todos os locais, principalmente em locais hoje que estão invadidos há mais de 10, 15 anos. Essas pessoas hoje têm o direito de residência e o direito de trabalhar. E isso nós vamos consultar junto ao empresário, junto ao dono do imóvel e vamos restabelecer essa situação de moradia na cidade, como já fizemos no Jardim Crepúsculo, como já fizemos no Santa Rita, no Santa Lídia e faremos na cidade toda. Eu tenho certeza que esse índice diminuirá e muito, porque hoje nós existimos essas várias resistências que não são registradas no Poder Público e dentro da Prefeitura. E isso nós poderemos também aumentar a receita e muito, porque estaremos emitindo o IPTU, porque regularizamos e daremos dignidade, principalmente para aquele morador que não tem o seu direito de ter o seu endereço e ter a sua escritura na mão. E isso, como prefeito, pode ter certeza. Eu farei. E esse é um compromisso comigo, porque todos têm o direito e dignidade de moradia, principalmente. O Guarulhos sofre com rodízios constantes de água. Segundo o SAI, desde 2014, a Sabesp reduziu a vazão de água de 3.500 para 3.000 litros por segundo, em média. O SAI tem também uma dívida de 1 bilhão e 700 milhões de reais com a Sabesp, que fornece 87% da água na cidade. Candidato, quais as suas propostas para resolver essa questão e melhorar o abastecimento de água em Guarulhos? Bom, primeiramente eu quero deixar claro, não vou privatizar o SAI, não vou entregar o SAI para a Sabesp, porque o SAI é um patrimônio do município e rico. Nós temos mananciais hoje na nossa cidade que podem abastecer e melhorar muito o abastecimento, Renata, da nossa cidade. Temos aí o Tanque Grande, o Cabo Sul. O que precisa fazer é aumentar esses reservatórios, aumentar a capacidade deles, dar andamento nisso, como nós fizemos anteriormente. A cidade de 10, 15 anos para cá, quando administramos, ela cresceu muito, só que não houve um desenvolvimento nessa parte de abastecimento. Tanto é que quando entramos, pegamos a cidade com um déficit de água muito grande. E o que nós fizemos para resolver o problema no São João, no Lavras, no Jardim Soberana, no Jardim Portugal, foi a construção dos poços artesianos, que estão lá até hoje. E nós faremos isso novamente se houver necessidade. Mas traremos com certeza para a Ponte Alta, construiremos um grande reservatório para que possamos abastecer melhor a cidade e negociaremos pessoalmente essa dívida com o governo do Estado e cumprirei rigorosamente esse acordo. Porque é isso que precisa. Hoje nós estamos mal vistos na cidade porque fazem acordo e não cumprem com o governo do Estado. É por isso que nós quase perdemos o nosso patrimônio. Mas comigo, o SAI não vai sair de Guarulhos, continuará da cidade de Guarulhos, porque é um patrimônio valioso e isso eu não vou permitir. O assunto agora é funcionalismo público. Em entrevista ao jornal Folha Metropolitana, no dia 8 de junho deste ano, o secretário de Finanças, André Castro, disse que até dezembro os pagamentos a funcionários públicos podem chegar a 53% do orçamento de Guarulhos. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê um limite de gastos de até 54% com os servidores. Por outro lado, o Sindicato dos Servidores de Guarulhos afirma que os gastos anuais com funcionários comissionados chegam perto de R$ 150 milhões. Candidato se eleito, o senhor pretende reduzir o número de funcionários comissionados em sua gestão e pretende abrir novos concursos públicos para contratações efetivas? Com certeza irei reduzir os cargos comissionados, porque eu já fiz um levantamento e a maioria desses cargos comissionados são pessoas que vieram de fora como cabos eleitorais do PT. Isso eu não vou permitir. Vou reduzir e muito esse custo que a Prefeitura tem com esses cargos comissionados e irei prestigiar aquele que trabalha, que é o funcionário público municipal, que é o combustível da máquina pública, que hoje está desprestigiado na nossa cidade. Um governo anterior chegou ao ponto, isso é uma ofensa, de dar 1% ao funcionário público. Isso é uma ofensa ao funcionalismo. E nós lá atrás, o ex-prefeito Neftales, nós demos 50% no terceiro mês. 50% ao funcionalismo. Infelizmente, o ex-prefeito sofreu um golpe político que acabou tirando da Prefeitura e isso sofreu também junto com ele toda a população de Guarulhos e os funcionários públicos também. E eu digo, quem quiser saber dessa história melhor, pode até entrar no meu site, que é neftales.com.br. Mas eu quero dizer o seguinte, não vamos mais permitir isso, que isso aconteça. Que defame principalmente o nome do ex-prefeito Neftales, porque eu sou a continuidade dele. E o funcionário possa ter certeza. Nós sempre valorizamos e continuarei valorizando. Por isso que reduzirei em muitos comissionários, que eu sei, porque já dei entrada inclusive na justiça posteriormente, sobre essas questões desses funcionários que vieram de fora. Com isso eu terei folga na folha de pagamento e irei prestigiar você, funcionário, como você deve e como tem que ser. Porque você, como eu já disse, é o combustível da máquina pública e sem você ela não funciona e Guarulhos não anda. O Ponto de Vista Especial Eleições 2016 faz uma pausa e depois do intervalo é hora de falar sobre saúde, segurança e iluminação pública. Até já. A justiça eleitoral está sempre buscando novos caminhos para tornar o sistema de votação cada vez mais transparente. E as próximas eleições vão contar com um novo avanço tecnológico, o QR Code. Com ele, através do seu celular, você vai ter acesso a todos os resultados de cada sessão eleitoral. Funciona assim. Após o término das votações, o boletim de urna é impresso com o QR Code e fica exposto em cada sessão. Através de um aplicativo que será disponibilizado gratuitamente pela justiça eleitoral, o QR Code é lido e transfere todas as informações para o aparelho. Ou seja, você pode auditar os resultados na hora e comparar com a apuração no site do TSE. Tudo simples, rápido e muito importante, mantendo o sigilo dos votos dos eleitores. Com o QR Code, você vai ganhar mais um lugar de apuração nas próximas eleições. O seu celular. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara. www.câmaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não-religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os Estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, coleções permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa. Além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de uma da tarde. Aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Estamos de volta com o Ponto de Vista Especial Eleições 2016. Hoje, entrevistamos o candidato a prefeito pelo PPL, Nef Thales. Os temas deste terceiro bloco são saúde, segurança e iluminação pública. Vamos, então, à pergunta sobre saúde. O Jornal Folha Metropolitana publicou, em 2 de maio de 2016, que a saúde em Guarulhos apresenta um déficit de quase 300 funcionários. O mesmo texto destaca também a falta de médicos nas unidades de saúde. O orçamento previsto para o setor em 2017 é de 862 milhões de reais. Candidato, quais são as suas propostas para a saúde pública em Guarulhos? Primeiramente, Renata, valorizar o profissional da saúde pública e os funcionários da saúde pública, porque eles têm um dever muito grande, que é manter a saúde de todos nós aqui na cidade. Eu quero também, nesse projeto que eu tenho na saúde, que é a construção do Hospital do Servidor Público Municipal, o Hospital da Mulher, o Hospital do Idoso, um Hemocentro, um Centro de Análises Clínicas 24 horas e pronto-socorros 24 horas regionais, que serão construídos na região do Pimentas, que na região do São João, na região do centro e outra na região da Vila Galvão. Agora, o que está acontecendo nessa cidade é um crime. Nós vemos hoje, eu tenho visitado vários locais, principalmente no São João, pessoas são atendidas esperando no chão. Isso é um absurdo e isso não vai acontecer. Se precisar, eu vou usar também a parceria pública-privada para isso. Mas possam ter certeza, nós colocaremos, eu colocarei Guarulhos no top de cidade que melhor trata da saúde dos seus munícipes. Isso é um compromisso que eu tenho com a comunidade e comigo mesmo, porque isso me fará muito bem, porque eu tenho filhos, tenho mulher e eu também dependo da saúde pública no município. Portanto, podem ter certeza. Nós vamos, eu vou colocar a saúde que hoje está de joelho em pé na nossa cidade. Possam ter certeza com isso. Acreditem em mim. O tema agora é segurança. O Jornal Guarulhos hoje publicou uma matéria no dia 31 de maio de 2016, com a informação de que Guarulhos registrou o maior número de casos de estupros da Grande São Paulo, entre janeiro e abril deste ano. Foram 91 boletins de ocorrência sobre o crime. Quase o dobro de casos de Osasco, que ficou em segundo lugar, com 50 registros. Os roubos e os casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, também aumentaram nesse período. Candidato, diante desse cenário, quais medidas o senhor pretende tomar para melhorar a segurança pública na cidade? Bom, nós sempre fomos preocupados com a segurança em nossa cidade. O saudoso ex-prefeito Neftares, meu pai, que hoje, em sua continuidade, criou a Guarda Municipal. O que nós vamos fazer é aumentar esse corpo da Guarda Municipal e também o convênio junto com a Polícia Militar, para que possamos ter grandes rondas em toda a cidade e, principalmente, em frente de escolas. Na cidade satélite, iremos implantar uma rede de câmeras interligadas com a Secretaria de Segurança, que fará segurança 24 horas por dia, não só na cidade satélite, mas em todos os grandes centros comerciais da cidade de Guarulhos, inibindo, assim, o bandido marginal de ali lesar ou roubar alguém. Isso será uma grande alternativa que eu tenho na área de segurança, porque ela será monitorada 24 horas com esse corpo, que é um corpo especializado e que nós iremos treiná-los, como deveria ter feito há muito tempo. Hoje nós temos um corpo da Guarda Municipal irrisório, pequeno, na demanda que manda o nosso município. E também estaremos junto ao governo do Estado, pedindo mais, que tragam mais policiamento e mais ronda para a cidade, porque nós estaremos incentivando isso através da parceria que teremos junto com a Prefeitura e com a Guarda Municipal de Guarulhos. O tema agora é iluminação pública. No dia 24 de agosto deste ano, a reportagem do SPTV informou que 12 mil postes de luz estavam desligados em Guarulhos, mesmo com os moradores pagando a taxa de iluminação. O contrato com a EDP Bandeirantes terminou em março de 2016 e a empresa que ganhou a licitação não pôde assumir porque a segunda colocada entrou na Justiça. Candidato, como o senhor pretende aprimorar o serviço de iluminação pública na cidade? Veja bem, eu tenho andado muito na cidade de Guarulhos e eu estive num bairro chamado Parque São Miguel e ali constatei pessoalmente esta deficiência da iluminação pública. Eu até perguntei a um morador por que não está funcionando. Ele falou, olha, senhor Neftales, faz muito tempo que nós não temos iluminação pública, nós estamos aqui a Deus dará. Hoje eles pagam a taxa e não recebem o benefício. Isso é crime, isso é crime, isso não pode ocorrer. E isso, a prefeitura tem responsabilidade em cima disso. E também irei implantar na cidade as lâmpadas LED em todos os bairros, além de dar 80% de economia no município, ela vai também dar 30% mais de claridade. E isso irei implantar em todas as ruas da cidade de Guarulhos, principalmente aquelas que não tiverem guia e sarjeta, para melhorar também a segurança. Então, o que nós temos hoje que fazer, é fazer o que eu fiz anteriormente. Denunciei isso na internet, mostrei o que estava acontecendo, mostrei o crime da prefeitura. Uma semana depois, a Rede Globo estava aqui fazendo este noticiário, como você bem falou. Então, é isso que precisa. Precisamos de atuação e de coragem. E uma administração pública, ela não é feita simplesmente sentar numa mesa e assinar. O administrador precisa ter coragem de administrar e precisa ter coragem para desafios e possam ter certeza. Isso eu tenho, podem contar comigo. Candidato, nós agradecemos a sua participação no ponto de vista especial a eleições de 2016. A partir de agora, o senhor tem dois minutos para fazer as suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade que a TV Câmara está nos dando. Não só a mim, mas a todos os candidatos. Porque, como eu disse, nós somos invadidos por grandes emissoras e o poder financeiro também nosso é pequeno. É que eu digo, a minha campanha é do Tustrão contra o Milhão. E peço a vocês que estão me vendo hoje, que não se assustem com o que estão vendo aí fora. Analisem cada candidato, vejam suas propostas, o que ele já fez, o que ele pode produzir e melhorar a cidade de Guarulhos. Que eu tenho certeza que você votará tranquilamente e com consciência e terá um grande prefeito. Como eu disse, essa situação hoje que nós temos na cidade de Guarulhos é uma situação delicadíssima. E hoje está na sua mão, eleitor. Na sua mão para decidir essa situação. E eu tenho certeza que você irá colocar a sua mão na consciência, irá fiscalizar, irá ver também através da internet, quem são os melhores, os que estão aí. Nós não dependemos hoje da nossa situação financeira hoje do município, ela é delicadíssima. Nós não precisamos ter aqui pessoas que não tenham conhecimento. Hoje o Guarulhos necessita de pessoas que conhecem essa cidade, que saiba como resolver esses problemas. E eu tenho conhecimento, eu já tenho experiência, estou há 35 anos na política e possam ter certeza, sei como resolvê-los. Porque a questão aqui não é só de política, a questão é de falta de governança. E isso eu tenho certeza que eu tenho para resolver. Por isso eu conto a você, peço o seu voto e peço a sua ajuda. Meu nome é Nefe Tares e meu número é 54. Muito obrigado e conto com o seu voto no dia 2 de outubro. Fiquem com Deus. Esta foi a quarta edição do Ponto de Vista Especial com entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito. O objetivo deste programa é informar você, eleitor de Guarulhos, sobre as propostas dos candidatos para ajudar na hora de você decidir o seu voto. Na próxima quarta-feira, dia 14, às 3 da tarde, o programa recebe o candidato Guti do PSB e da coligação de Guarulhos por Guarulhos. As exibições acontecem no canal 7 da NET com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Teve a Câmara Guarulhos nas eleições 2016. A Câmara Guarulhos nas eleições 2016. A Câmara Guarulhos nas eleições 2016. A Câmara Guarulhos nas eleições 2016.